A repercussão do jogo do Gris é o seguinte, cara, se você imaginar que um monte de gente queria que o Silvinho caísse, ele consegue um empate. A verdade que ele conseguiu foi o Internacional, conseguiu ganhar de 2 a 1, tá com 41 pontos, né, tem que dar tranquilidade pra ele. E a coisa mais importante é o doído. Parabéns, doído, por você ser o presidente que você tá sendo. E assim tem que ser. Doa quem doer. Não faça concessão com ninguém, não. Você é o cara doído.